Fala pessoal, é Manuel do canal Mano Guitar, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez, mais um vídeo aí sobre mecânica industrial. Mais um vídeo mostrando um acessório do torno, né? É mesmo, é? Dessa vez, a gente está utilizando o torno Nardini modelo Nodos ND250 como exemplo. Alguém já deve ter se perguntado, você que é mais leigo, como é que esse carrinho longitudinal, né? Horizontal ou avental, como queira chamar, como é que ele se movimenta para a esquerda ou para a direita? Não, nada a ver, irmão. Como é que ele confere o atrito? Como é que ele consegue o atrito para se mover através dessa manivela aqui, olha. Como é que ele faz esse movimento? E aí eu vou responder com uma peça que está quebrada aqui, que eu vou mostrar para vocês, olha. Vamos até o outro torno aqui, onde o avental já foi removido. Veja que aqui só tem... Deixa eu colocar aqui. Aqui só tem a mesa longitudinal, né? Que é esse movimento aqui. Transversal é esse movimento. Longitudinal é esse, para você que é leigo. E aqui o que é que está faltando? O avental, né? O avental... É, essa peça aqui, olha. Todo esse componente aqui é chamado de avental. Veja que aqui está faltando esse avental. Então você não consegue movimentar. Longitudinalmente, até porque o manípulo não está aqui. E como é que acontece esse movimento? Esse movimento acontece, olha, com essa engrenagem, que é chamada de pinhão. E esses dentes aqui, olha, está vendo? Aqui é o local onde é colocado o avental. E aqui você tem a chamada cremalheira. Veja que ela vem dessa posição aqui, olha. E ela vem, 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 presa com esses parafusos aqui, olha. Allen, né? Vários parafusos Allen. E vem até o final. Vem até aqui. Como é que acontece o movimento? Esse pinhão aqui, ele encaixa... Vou colocar aqui, olha. Onde a câmera pega. Está vendo, olha. O dente casa direitinho, olha. Então o pinhão fica girando, olha. E aí você vai para a direita ou vai para a esquerda. À medida que você gira, é a manivela. Então, para vocês que não sabiam, como é que ao girar a manivela, ele ia para a direita ou para a esquerda, é através dessa engrenagem aqui, que é chamada de pinhão. E através desses dentes aqui, que é chamada de cremalheira. Então, olha. Ele encaixa certinho no dente da cremalheira. E aí você gira, olha. E ele fica fazendo o movimento. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário. É muito importante para nós aqui no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. É muito bacana ter você aqui conosco. E como a gente sempre faz, vamos deixar aqui 4 indicações de vídeos ou playlists que nós já produzimos. Para vocês assistirem ao final do nosso vídeo. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho